O estado do Piauí liberou nesta terça-feira, nesta semana, o programa Piauí Saúde Digital, que visa modernizar o sistema de agendamentos e consultas e o acesso aos serviços de saúde mais rápidos e eficientes. A ideia é reduzir filas, agilizar atendimento, colocar o paciente frente a frente com o especialista, de maneira mais rápida. Vamos acompanhar a reportagem feita por Neila do Rego Monteiro. Agora no Piauí as consultas e os cuidados médicos estão na palma da mão. É o que tem proporcionado a tecnologia na saúde por meio desse aplicativo. Ao invés de se deslocar até uma unidade básica de saúde e aguardar uma consulta, o piauiense pode fazer isso de casa. Pelo uso do aplicativo, o piauiense tem acesso a solicitar consultas com o clínico geral 24 horas, 7 dias por semana, a qualquer momento onde ele esteja. E também ele pode fazer uma leitura de alguns sinais vitais, entre eles frequência cardíaca, pressão arterial, para ter aquele controle imediato e necessário caso o profissional precise durante uma consulta, ele já tem como dizer que fez essa aferição. O aplicativo é mais uma ferramenta que já estava disponível em mais de mil unidades básicas de saúde em 222 municípios do estado, através do programa Piauí Saúde Digital, mas que agora traz o que era considerado o futuro da saúde para o presente dos piauienses. Comodidade e acessibilidade, esse é o principal foco do aplicativo, que permite aos piauienses terem atendimento médico de onde estiverem através do celular. Tudo isso podendo ser feito 24 horas por dia, durante 7 dias da semana e tendo um outro diferencial, a possibilidade de medição dos sinais vitais através da câmera de celular. A checagem dos sinais vitais como pressão arterial, nível de estresse mental, frequência cardíaca e outros índices é uma das ferramentas encontradas no aplicativo, mas o principal foco segue sendo disponibilizar as consultas com o clínico geral de forma rápida e acessível. E caso seja preciso, também antecipar a realização de exames que precisam ser feitos pelo paciente. Nossas consultas com o clínico geral, o clínico fica disponível 24 horas, 7 dias por semana. Então, se a gente não limita que o seu Francisco, a dona Maria vai fazer uma consulta por dia ou uma por mês, não existe isso. As especialidades é que a gente precisa de um agendamento prévio. Hoje estão sendo marcados na unidade básica de saúde, mas no futuro próximo dos municípios que fizeram adesão ao Programa Piauí Saúde Digital, o usuário também vai ter essa oportunidade de agendar no próprio aplicativo, claro, e as informações todas indo para a unidade básica de saúde. Para ter acesso ao aplicativo do Piauí Saúde Digital, basta pegar o celular e abrir a loja do sistema Android ou a Apple Store e fazer a busca e baixar. Depois, é só fazer o cadastro e checar o e-mail com um login e senha temporários. Preencha os dados e pronto. Agora, é só solicitar o atendimento e aguardar a chamada com o médico. Até o dia 30 de outubro, o aplicativo do Piauí Saúde Digital foi baixado mais de 23 mil vezes, tendo realizado 209 mil e 93 atendimentos, sendo 57 mil e 549 consultas e 151 mil e 544 telelaudos. Isso é só o início do que ele pode possibilitar aos cidadãos do Piauí. Torna algo revolucionário. Por quê? Porque traz uma qualidade no atendimento. Nós saímos na frente como um serviço pioneiro, onde você tem isso próximo da população e a população consegue ter o conforto da sua casa para realizar um atendimento com qualidade.